Agora é hora de fofocar! Ai, eu amo fofocar, mas ai, eu gosto tanto desse ator. Por que ele tá fazendo isso? Não adianta fugir dessas coisas não, viu? De quem que eu tô falando e do quê, Milena? Tá fazendo suspense demais, né, pra situação. Eu estou falando do ator Francisco Cuoco. Tem atores assim, que eu falo, eles têm um jeito deles, que é só deles. Que todo papel que eles fazem, eles conseguem destacar a personalidade deles, né? Eu sou super fã do Francisco Cuoco. Mas a gente tem que saber separar, né, o pessoal do profissional. E ele, na parte pessoal, tá deixando um pouquinho a desejar. Mas, Mi, o que que ele fez? O que que ele fez? Que o negócio é o seguinte. Tem um moço, já com seus 42 anos, o nome dele é Anthony Junior. Ele tá dizendo que ele acha que ele é filho do Francisco Cuoco. E já faz um tempo que ele tá tentando fazer esse teste de paternidade. O moço mora lá nos Estados Unidos, ele já tentou uma vez fazer o teste de paternidade, né? E o Francisco Cuoco não foi. Aí me veio o moço lá dos Estados Unidos pra fazer o teste de paternidade com o Francisco Cuoco. Pela segunda vez de 42 anos que ele não tá sabendo ainda que é o pai dele. Que coisa horrível, né? E aí o homem também não vai de novo, né? Sempre com esse negócio que ele tá com um problema de saúde. Mas, Mi, por que que só agora? Que aconteceu o seguinte. A mãe dele, quando a mãe dele ficou grávida, a mãe dele logo casou com uma outra pessoa. E na época, como ela casou grávida de outro, e ela não tinha muita certeza quem que era o pai, ela foi lá e falou pra esse moço, então você vai assumir, meu filho? O moço falou, né? Vô, deixa eu ver até o nome aqui do pai que ele acha que é. Do... Que é o nome dele. A mãe dele é a Neila, né? Antônio Tavares. Antônio Tavares foi, então, o pai desse moço por um bom tempo. Então foi lá, casou com o Antônio, combinaram entre eles, então tá bom, nós vamos casar e você assume essa barriga. Vamos falar que ele é seu, tá bom? Antônio Tavares falou que beleza, que tudo bem, tal, tal, tal. E aí, eles resolveram agora, depois de muito tempo, chegar nesse moço e falar, ó, o negócio é o seguinte, parece novela, né? Mas é da vida real, viu, Francisco Coco? Não tá, não é da novela não, é real. Você precisa de, ó, meu amigo, não vai dar pra fugir mais. Você vai ter que fazer esse teste. E aí, ela revelou, né, que com quem ela tinha tido relações sexuais na época foi com o Francisco Coco. Quer dizer, é só, né, ligar, pá, pá, pá. E eu acho que, então, se ele tá fugindo desse jeito, ele tá com medo, né? Porque se... Não, nunca fiquei com essa mulher, nem conheço, nunca vi. E o pior é que eu tô vendo umas fotos aqui dos dois. Que misericórdia. São parecidos mesmo, viu? Tem umas fotos deles aqui, que se você ver, ou é muita coincidência dela ter tchutu, tchá, tchá, né, o nheco é com ele, e serem parecidos também, ou é porque é. E aí, meu amigo, eu fico pensando assim, qual que é o problema, né? Você vai ter que dar atenção, não tem o que fazer. Mas pobre não é, né? Ter tempo a dar. Então, quer dizer, fez, bora assumir, minha gente. Não adianta você ficar fugindo, viu, Francisco Coco? Você não me decepciona, menino. Você assuma esse menino. Bora fazer esse teste aí de DNA, eu sabendo se é verdade ou se não é. Eu volto aqui no Fofocar pra contar pra vocês. Fofocar. Natizia. Se eu...